Bem-vindos a Mais Chupa do Prespecial e no programa de hoje eu quero falar sobre Veldo, Greg Ruka com Tony Feizula, é um J, mas acho que deve ter som de I. Esse aqui é um lançamento recente da editora Mythos, que vai trazer essa minissérie em cinco partes que foi lançado em 2015 pela editora Dark Horse nos Estados Unidos e que agora vem numa versão única para o Brasil. É uma história interessante que vai investigar uma certa trama misteriosa de demônios misturado com máfia em plenos Estados Unidos atual. Bem, a história começa com uma garota completamente nua que desperta dentro de um metrô abandonado e sai na rua tentando entender quem é ela e o que ela está fazendo. Na verdade, o caminhar dela é completamente perdido e ela começa a falar palavras sem significado. Ela começa a balbuciar um R porque ela vê um rato, 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 você é um rato, não rato, não rato, não tato, não trato, não sapato, não jato, não jato, não tato. E aí continua nessas palavras até que essas palavras se tornam frases. Frases sem sentido, muitas vezes, e o sentido que vai sendo encontrado a partir da repetição das palavras. É interessante que essa forma como essas palavras são jogadas na protagonista, que é chamada de véu, ela dá um ritmo próprio à narrativa. A gente vai acompanhando outras pessoas aparecem de falas normais e que ameaçam a ela e que, bem, uma garota nua no meio de uma cidade grande, as primeiras pessoas que vão aparecer são justamente cafetões que querem levar ela para o seu local de trabalho. E, bem, não é nada legal o que acontece. A gente vai ter uma narrativa cheia de violência, como Greg Ruka acaba sempre fazendo, uma narrativa de violência urbana que é muito presente nas histórias desse autor. Apesar disso, essa personagem vai acabar encontrando esperança em algumas pessoas, em alguns seres humanos que tentam olhar de uma forma menos agressiva, menos sexualizada, e, bem, não é nada legal. E, bem, existe toda uma trama, como eu disse, muito mais complexa envolvendo demônios, envolvendo invocações, envolvendo, inclusive, um grupo ainda mais poderoso que quer utilizar esses poderes infernais dessa personagem para benefício próprio. Aqui, só para vocês verem, está até uma versão do Constantino. Eu não consigo não comparar magos trapaceiros com o Constantino. Ele é a grande imagem que vem na minha cabeça. Então, a história acaba tendo, justamente, esse caminho misturando fantasia demoníaca com violência urbana, num roteiro até simples. Ele tem uma narrativa, uma narrativa bem contínua. Embora a gente não saiba quem é a personagem, isso vai sendo revelado para ela, para os personagens e para o próprio leitor, ao longo da nossa leitura, num ritmo que eu gostei bastante. Como eu disse, toda essa matriz de descoberta, esse desenvolvimento de descoberta vai dar um ritmo cada vez mais acelerado. A fala da personagem que inicia nessa desconexão completamente maluca, de palavras soltas e que, com o tempo, vão tomando significado, vão ganhando significados, ela vai perdendo ao longo do tempo, porque ela vai tomando consciência de si própria. mas, por ter isso no início, ele meio que dá, que se encontra numa narrativa que a gente ainda está se familiarizando com o local, ela ganha velocidade pela fala da personagem, que vai perdendo velocidade, vai perdendo esse ritmo da fala, mas ganhando um outro ritmo que é o da própria narrativa do leitor, que já está imerso na própria história. Eu acho uma das coisas que mais chama atenção, na verdade, é o desenho. Eu gostei desse desenvolvimento, mas o que mais se destaca é o desenho das cores do Tony Feijula. Ele traz uma proposta de estética meio calendoscópica. Essa fragmentação da fala da personagem acaba tendo reflexos na própria arte, no próprio desenho, que são sempre cores fortes, essas cores artificiais. Mas o jogo de luz e sombra, como vocês podem ver nessa página, ele é muito demarcado pela evidenciação de blocos regulares. E esses blocos regulares de tinta acrílica, provavelmente a tinta acrílica que o autor trabalhou aqui nessas páginas, ele acaba trazendo a própria fragmentação da mente da personagem nessas primeiras páginas, nessa apresentação que eu tinha mostrado. Então, a cor, os desenhos e o roteiro acabam se unindo numa mesma... de uma forma coesa, numa mesma narrativa, numa mesma poética, que... Bem, acaba que a história do véu, da véu, se transforma num mosaico ou num vitral. Vai transparecer muito isso, até por causa do tipo de cor que é escolhido, que lembra esses vitrais de igrejas. Olha só essa... essa... a capa de uma das... de uma das edições que vai remeter justamente a isso. Acho interessante, achei bem... diferente. Porém, a história termina com uma sensação de que... daria pra ter mais... mais coisa, daria pra se desenvolver mais do personagem. Quer dizer, encerra o arco de apresentação e pode-se retomar a véu de uma outra forma, explorando ela dentro desse planeta completamente maluco que a gente chama de Terra, dessa cidade grande que a personagem acaba pisando e conhecendo. Mas, desde 2015, não tem nada de novo, então não sei se vai continuar ou não. A história, de certa forma, se encerra, os plots principais se encerram, mas deixa aquela sensação de... nossa, poderia... teria pano pra manga pra se desenvolver, pra trazer mais histórias. Enfim, esse foi o véu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o chapéu do Presto Facebook. Me sigam no Instagram, no arroba Presto Gaudio. Comentem se vocês leram o véu ou não leram. Gostaram do Greg Rucca e do Tony Fejula ou não. Se vocês gostam de outras histórias desses autores, a gente conversa nos comentários. Compartilhe o vídeo pra mais pessoas conversarem e conhecerem o véu. Porque eu vi poucos vídeos também falando sobre véu. Mas, enfim, tem também o Fortaleza Quântica, que é um podcast onde eu mesmo, os meus, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, faz listas. Procure no Spotify ou Anchorage. Tem sempre... São recomendações. Dá pra escutar qualquer um deles a qualquer momento. Então procura nos agregadores de áudio que vocês vão encontrar. Link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal. A gente se vê no próximo episódio. Até mais e bons quadrinhos. Tchau, tchau.